Agradecemos a participação, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Dando continuidade à programação online Casa Museu em Casa, iniciaremos agora a sessão de abril da atividade Encontro com Escritores Outros Olhares. Hoje o nosso convidado é o escritor angolano José Eduardo Agualuza, que irá conversar com a curadora convidada Ana Beatriz de Marque Barel. Para uma melhor experiência nessa plataforma, pedimos que os microfones e câmeras permaneçam desligados durante a atividade. Isso evitará ruídos ou interferências que podem prejudicar a concentração de todos. Caso haja uma queda no sinal de internet, basta entrar novamente no mesmo link. A participação de vocês é muito importante. Perguntas ou comentários podem ser feitos a qualquer momento pelo bate-papo. Passaremos para a mediadora ao final da apresentação. E qualquer dúvida também pode entrar em contato pelo bate-papo com a equipe do museu. Uma boa conversa e uma boa tarde. Olá, oi Agualuza, boa tarde aqui. Ainda não estamos na noite, tudo bom? Como vai? Tudo bem, obrigado. Você está me vendo bem e está me ouvindo bem? Muito bem. Então, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo na Fundação, ainda que virtualmente, mas na Fundação Emaclabim, na Casa Museu Emaclabim, a casa que foi de Emaclabim e que tem por objetivo divulgar atividades culturais para a cidade de São Paulo e agora, nessa situação de pandemia, para o mundo, as participantes virtuais. Então, Agualuza, seja bem-vindo. É um prazer para nós recebermos um escritor da África, um escritor angolano. E nós vamos falar bastante sobre isso. Existem muitas Áfricas, que seja essa, então, a África lusófona que vai dar início a esse nosso encontro. E eu queria fazer uma rápida apresentação sobre você e o seu trabalho. Você é um escritor nascido em Angola, em Uambo, em 1960, que teve como atividade antes e, um pouco em paralelo também, uma atividade de jornalista, e que foi muito importante para a sua formação. Você é formado em civil cultura. E você é um autor premiado. Você recebeu muitos prêmios desde o seu primeiro romance, que eu coloco aqui, não sei se está dando para ver a capa, da Conjura. É o seu romance de estreia. Você já foi premiado com essa apresentação, com romance histórico. Então, você recebeu muitos prêmios, entre eles o Camilo Castelo Branco, o Gubben, que é de literatura infantil juvenil, o Fernando Namora, o IMPAC, Impact de Dublin. E nos brinda com romances cada vez mais interessantes. Eu percebo uma certa mudança nas temáticas, mas estão lá presentes os romances históricos que fazem da sua escrita, desta produção, uma marca na sua produção. Então, sem mais delongas, eu queria colocar algumas perguntas para você. Nós temos muitos participantes ouvindo, eles vão fazer perguntas também. Então, eu vou iniciar aqui com umas perguntas para você. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Não, não, vou responder as perguntas. Então, vamos lá. Então, Agualuza, eu quis convidar um autor africano, porque no Brasil nós demoramos muito para termos cadeiras, disciplinas que dissessem respeito à África e aos vários aspectos da África. E quando eu fui trabalhar na França, como professora de literatura, a primeira disciplina que eu assumi foi de literatura africana lusófona. E nesse momento eu me dei conta da minha ignorância sobre o continente africano. Então, apesar de viver num país que tem uma presença da cultura e do universo africanos enormes. Então, um dos pontos de mais interesse em sua obra, e é uma coisa que me atrai muito na sua produção, é o trabalho habilidoso entre matéria ficcional e dado histórico. Vários dos seus romances lançam suas raízes num passado importante para a formação do seu país, Angola. O seu romance de estreia, A Conjura, de 1989, já abre o seu caminho como escritor apostando no projeto de fazer romance histórico no século XX. Nós sabemos que o romance histórico teve o seu momento de excelência, especialmente no final do século XVIII e no século XIX todo. Quem são os seus grandes mestres? Quem que te inspirou para esse gênero? Quem que são os seus mestres, as suas leituras de cabeceira? Bem, boa noite outra vez. No romance histórico, sabe que eu comecei pelo romance histórico, foi um pouco, comecei a escrever um pouco por acaso, mas porque eu tive acesso a um conjunto de jornais angolanos do século XIX, uma coleção grande, e fiquei completamente apaixonado por aquele universo. Imagina, uma cidade pequena, como era Luanda nos finais do século XIX, mas com um grande número de jornais. Eu contei, não sei, eram mais de 80 títulos, a maioria desses jornais dirigidos por angolanos, não por portugueses. E lendo aqueles jornais, era como assistir a uma espécie de telenovela da época, porque em poucos, rapidamente, eu fiquei, enfim, por dentro das pequenas intrigas, das grandes intrigas, das famílias de Luanda, de tudo aquilo que movimentava aquela pequena cidade. E a leitura de jornais também me possibilitou outra coisa, que foi compreender e dominar, até um certo ponto, a linguagem, que tipo de linguagem se usava aquele português de Angola no século XIX. Então, o romance surgiu muito naturalmente. Quando eu comecei a escrever, eu lembro que escrevia... Era o meu primeiro romance, e às vezes estranho um primeiro romance histórico, não é? Mas foi muito rápido. Então, não posso dizer sequer... Eu não sou um grande leitor do romance histórico. Eu sou um leitor de ficção no geral, mas não é que o romance histórico me atraia particularmente. E entre os ficcionistas que eu gosto mais, alguns praticaram o romance histórico, como, vamos dizer, o Eça de Queiroz, o Gabriel Garcia Marques, por exemplo, mas não eram autores, não são autores que sejam conhecidos por escreverem romance histórico. Então, não, eu leio de tudo. Leio de tudo. E aqueles autores que me marcaram mais não foram necessariamente autores do romance histórico. Foram autores que também escrevem romance histórico. Acho que a profissão de jornalista também pode ter ajudado nessa ligação com os fatos dados mais concretos da história. Pode ser. Eu acho que o jornalismo me ensinou mais outras coisas. Por exemplo, como me aproximar das pessoas, não é? Como ouvir as pessoas. Que depois me foram úteis e me são úteis enquanto escritor. Os meus livros são muito diferentes também, não é? Porque eu tenho romance histórico, mas também tenho outros romances de ficção, como o Vendor de Passados, por exemplo, a Teoria Geral do Esquecimento. Tenho romances mais fantásticos. Então, eu tenho um... Acho que eu vou atravessando diferentes épocas históricas e diferentes géneros também, não é? Mas fazendo... Vendo bem hoje, eu fui escrevido desde o século XVII até... Até o século XXI, não é? Mas foi acontecendo. É verdade que também o meu interesse tinha a ver com uma necessidade de eu próprio compreender melhor o país, não é? Compreender melhor Angola. Na altura, não havia muita produção em Angola, muitos ensaios, muito... Sobre o século XIX, não havia. Hoje há. Acho que isso mudou imenso. Hoje há imenso material. Eu, se tivesse... Se voltasse no tempo, se pudesse voltar no tempo, esses meus primeiros livros seriam bastante diferentes, porque hoje tenho muito mais informação, não é? Naquela época, aquela informação eu requerido toda sozinho. Sozinho. Mas hoje não. Hoje há muitos livros de estudiadores angolanos já existe uma grande produção de historiadores angolanos, em particular sobre o século XIX. Você vai do romance, você tem contos, você tem poema, você tem livros para criança. A Rainha Ginga é século XVII, não é? Depois, bom, salto o século XVIII e vou para o século XIX, não é? E depois tenho toda a história de Angola, como a situação das chuvas, etc. Então, de facto, os meus livros atravessam quase todo o período de construção de Angola até a independência, não é? Sim. Bom, então vamos lá. Senão a gente fica só numa pergunta aqui, falando de mil coisas, não é? Quero dizer que eu não tenho muito passado pela frente. É boa essa frase. Porque há tanta... A história de Angola está tão cheia de histórias, não é? E não são trabalhadas ainda. Por exemplo, eu não trabalhei nada no século XVIII, não é? E provavelmente encontrarei histórias interessantes também no século XVIII. Então, não quer dizer que eu não regresso, que eu não regresso ao histórico. Porque é isso. Fica aí uma ideia, olha, para o seu próximo livro. Então, olha, outro traço importante da sua escrita é a intertextualidade. Em Nação Crioula, de 1997, que foi, inclusive, trabalhado em concursos na França, não sei se você sabe disso. Deve saber, não é? Não, não. Caiu na agregação de português. Eu dei aula por concurso de agregação na França, da área de português, não é? E esse seu livro foi um dos livros que a gente trabalhou. Entendi. E nesse livro, você segue no projeto de um romance histórico e acrescenta a essa trama a inserção de um personagem do Eça de Queiroz, que é o Fradique Mendes, colocando de armas e bagagens no coração da África. Então, numa trama rocambolesca, Fradique se casa com uma princesa negra, então escravizada, e após muitas peripécias, eles atravessam o Atlântico, no Nação Crioula, indo dar no Recife, onde tem uma filha. Por que Fradique? É uma brincadeira que você fez, não é? É, porque na verdade eu tinha bem. Primeiro, porque eu tenho uma paixão muito grande pelo Eça de Queiroz, e depois, em particular, por este personagem do Eça, que não era apenas do Eça, não é? O Fradique Mendes foi uma criação coletiva com o Romano e com outros autores. E, na verdade, foi um logo literário, porque eles começaram por publicar poemas em nome de um Fradique Mendes que vinha em Paris, não é? E as pessoas acreditaram, acreditaram, as pessoas acreditaram que era um personagem, uma figura real, não é? Então, esta brincadeira que o Eça fez sempre me atraiu muito. E quando eu pensei em escrever alguma coisa que tivesse a ver com... Bom, a figura feminina é baseada em duas figuras reais. Uma muito, muito conhecida em Angola, que é a dona Ana Joaquina, que tem um palacete onde hoje funciona o tribunal, que era... Bom, na verdade, o palacete foi derrubado, era um palacete muito antigo, foi estupidamente derrubado, e depois houve um grande alerido a seguir, e então o governo reconstruiu, ou melhor, construiu uma cópia do palacete. Então, o que existe hoje em Luanda não é o palacete, é uma cópia daquele palacete, dona Ana Joaquina, que seria um dos palacetes mais antigos de toda a África, não é? naqueles... E era a pretença de uma senhora extremamente rica, que foi uma das senhoras mais ricas de Angola, uma senhora mestiça. Então, de um lado, ela tem um pouco a ver com esta figura, e com uma outra figura muito menos conhecida, mas que agora, sim, começa a ser estudada, que é uma senhora chamada Ana Hubertali, que terá chegado a Luanda como escravo, e depois terá casado com um rico escravocrata, enfim, um antigo oficial do Napoleão Bonaparte. Vários oficiais... Essa é uma outra história estranha. Depois da queda do Napoleão, vários oficiais corsos do Napoleão foram degradados para a Angola, e alguns deles acabaram por casar com senhoras da aristocracia crioula de Luanda, dessa elite mestiça de Luanda. Que interessante isso, nossa. E, portanto, esta senhora era uma senhora que chegou como escravo à Luanda, e depois do casamento, por casamento, transformou-se numa das figuras mais ricas. E há um inglês, um viajante inglês, que fala dela num livro, que comenta, bom, como ficou impressionado com ela, e com a inteligência dela, etc. E essa é a figura que me serviu de base para a minha Ana Olímpia. Exato. Então, quando surgiu esta figura da Ana Olímpia, eu pensei que precisava de alguém com as características de um Fradique Mendes, portanto, uma aventura... Ah, entendi. ... portuguesa, etc. Tá. Exatamente. Foi a partir daí, então. Ou seja, que foi a partir das figuras femininas que você achou que tinha que ter um dande ali, um Fradique ali. Exatamente. Exatamente. Ah, interessante. Bem interessante. Água Lusa. Um dos seus livros mais recentes, A Sociedade dos Sonhadores Involuntários, de 2017, trata... Eu não tenho todos os seus livros aqui, os outros estão em outro lugar, mas é essa capa, não sei se está dando para ver. Então, ele trata de um assunto, digamos, inusitado, um pouco inusitado, ou tratado de uma forma inusitada, que são os sonhos. E a tessitura do texto desse romance é extremamente lírica, muito poética. Há personagens elaborados com muita fantasia e a trama me lembrou muito as dos romances sul-americanos das décadas de 60 e 70, do chamado realismo mágico, o realismo fantástico, como os do Garcia Marques, o de Julio Cortázar, e, em particular, o romance de Adolfo Bioia Cassares, La Invención de Morel, de 1940, A Invenção de Morel, que trata de uma máquina criada para capturar a alma das pessoas. Houve uma intenção de homenagem à estética? Foi uma estratégia para abordar o tema atual de uma forma metafórica ou alegórica, com o objetivo de ampliar as interpretações de uma forma mais livre? Ou foi um sonho? Ou não foi nada disso? Ou não foi nada disso, de facto? Quer dizer, eu acho que esse livro nasce de duas situações. Uma, o meu interesse por sonhos, e a minha relação com os sonhos, porque eu sempre usei muitos sonhos para escrever, não é? Porque até hoje funciona assim, acontece muito comigo, eu sonho com enredos inteiros. Às vezes, eu escrevo um diário há muitos anos e anoto os sonhos no diário. E, às vezes, estou a reler, não me lembro mais de jeito nenhum, como se fossem sonhos de outra pessoa. Mas alguns deles são enredos completos, e, às vezes, o que é um pouco mais estranho, são enredos de realidades que me são relativamente distantes. E isso sempre me aconteceu, sempre, desde o início. E, portanto, acontece muito eu sonhar o início de um romance, ou um título, ou uma frase, ou um personagem, e, às vezes, como eu disse, sonho um enredo inteiro, completo. Nossa! Acontece agora, por exemplo, eu faço contos para uma revista portuguesa, tenho que escrever uma vez por mês, o Mia também faz comigo, alternamos. E contos não é a mesma coisa que escrever uma crónica. Ah, sim. É complicado, não é? Porque dá sempre um certo medo não conseguir fazer a tempo, não é? Porque aquilo é um pouco mágico, quer dizer, acontece ou não acontece. E, muitas vezes, estes sonhos, estes contos para a visão, por exemplo, eu também sonho, alguns deles são, surgem sonhos, de alguma maneira. Aí você anota? Você anota? Não, eu treinei-me para sonhar, são muitos anos de treino. Então, o que acontece hoje é que eu não preciso de... Quer dizer, às vezes eu anoto, às vezes eu não esqueço. como nota. Mas o que acontece é se a ideia é realmente boa, eu já não durmo exatamente. Quer dizer, fico num estado meio a dormir, meio acordado, e, na verdade, fico a trabalhar a ideia, não é? Fico a sonhar, fico a viver aquilo. E quando me levanto de manhã, tenho a história pronta. Então, já sei o que quero fazer. Entendi. É um método. É, então, pois é. Eu e o Mia vamos brevemente fazer uma... Dia 5, salvo erro, dia 5. Vamos fazer uma apresentação online e vamos, a gente, um pouco a brincar, chamamos ao nosso método o método xamânico de escrita criativa. Ah, está. Porque, na verdade, é um método, é um elogio da intuição, não é? É um método intuitivo. O que nós fazemos é treinar a intuição. Portanto, mas é exatamente assim, porque tanto eu quanto ele, quando começamos a escrever um romance, temos uma ideia, temos uma... Temos uma ideia. Às vezes não temos nem personagens, não é? E depois vamos encontrando as vozes, as diferentes vozes, não é? que não temos um plano, um projeto, uma arquitetura do romance. Isso não acontece. O romance vai ganhando uma arquitetura à medida que progride. Então, é um método e é um método que valoriza a intuição. Não é? E, portanto, eu tinha essa relação, voltando atrás, eu tinha essa relação com os sonhos, por um lado, e, por outro, eu estava muito fascinado, na altura, muito entusiasmado, com um grupo de jovens angolanos que haviam sido presos por estarem a ler um livro e que eram jovens muito envolvidos na contestação à ditadura em Angola, não é? Um movimento democrático. E, realmente, aquilo era muito até enternecedor, porque aqueles jovens estavam sozinhos ali, não é? E as gerações mais velhas não prestavam a menor atenção. e, depois, graças à prisão deles, aquela prisão realmente teve um eco enorme, causou uma emoção muito grande no conjunto da sociedade, em particular, quando um deles, que é uma figura de facto extraordinária, o Luá Tiberão, é uma figura romanesca, muito mais interessante que a minha figura nesse romance, na verdade. Ele decide fazer uma greve de fome e faz uma greve de fome que se prolonga, acho que, mais de um mês, creio. E, portanto, esteve à beira da morte. E aquilo provocou uma grande comoção na sociedade angolana toda. E eu acho que ajudou, de facto, a afastar o presidente. Quer dizer, pouco depois o presidente afastou-se, por iniciativa dele, mas afastou-se, e isso permitiu uma mudança em Angola grande, muito grande. Muito grande mesmo. Muito, muito grande. Então, o meu livro foi escrito antes do presidente sair, não é? Mas foi escrito muito, enfim, movido por essa essa comissão que me provocou toda aquela situação e eu estive um pouco ligado aos jovens também, aquilo tudo me conviveu muito. Então, eu queria escrever um romance que prestasse homenagem a esses jovens e que mostrasse a importância do sonho, do sonho enquanto sonho, sonho, sonho mesmo, não é? Mas do sonho enquanto utopia, não é? Como é importante nos tempos que correm resgatarmos a utopia, porque eu acho que ficámos um bocado órfãos das utopias depois da queda do Muro de Berlim, etc., não é? Foi como se a queda do Projeto Socialista condenasse todo o sonho, não é? E eu, isso é uma coisa que também sempre me incomodou, quer dizer, eu acho que mais do que nunca é preciso reabilitar o sonho, é preciso reconstruir e renovar as utopias, não é? Criar novas utopias adaptadas ao nosso tempo. E eu acho que esses jovens angolanos foram capazes de fazer isso de uma forma extraordinária e completamente sozinhos, completamente sozinhos, porque as outras forças, os partidos políticos da oposição não estavam com eles, eles estavam sozinhos. E aquele grupo de jovens, 15 jovens sozinhos que saem para as ruas sozinhos, sozinhos, e saem uma vez, duas vezes, três vezes, são presos de todas as vezes, são espancados violentamente e continuam a sair para a rua sozinhos, sozinhos, eles saíram inúmeras vezes, eram sempre os mesmos, sozinhos. Aquilo impressionou muito, aquilo impressionou muito, a coragem daqueles jovens, quer dizer, o coração puro deles, é isso mesmo, entende? Isso me comoveu muito e, portanto, este romance foi uma homenagem a estes jovens e é uma, eu acho que é um elogio do sonho, não é? De mostrar que quando as pessoas finalmente sonham em conjunto, é disso que trata o livro, de uma forma metafórica, não é? Quer dizer, eles conseguem derrubar o presidente no livro, não é? O presidente cai quando a população inteira começa a sonhar o mesmo sonho. Sim. Lá para frente vai ter uma pergunta sobre essa juventude aí, vou deixar ela lá. O Agualuso, o Miyakoto, numa das suas entrevistas, ele diz, a respeito do processo de independência dos países africanos lusófonos, que o Brasil era visto como um irmão mais velho, no sentido de que as nações, jovens nações africanas, se inspiravam do Brasil para encaminhar um processo de autonomia. Você entende da mesma forma? E como que é esse irmão mais velho, como que Angola vê o Brasil? Pois é, e há uma diferença grande, que é eu sou angolano, o Miyakoto é moçambicano. Enquanto angolano e até enquanto romancista, tive a possibilidade a partir sobretudo da Rainha Ginga, desse romance passado no século XVII, que é um romance sobre a formação da Angola, e sobre a formação do Brasil. Então, o que eu percebi, o que eu já intuía, já tinha essa ideia, mas não tinha uma noção tão precisa, foi que os dois países crescem em simultâneo, não é? Eles nascem um alimentando o outro, Angola alimentando o Brasil e o Brasil alimentando a Angola. Ou seja, exatamente ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, e da forma como eu estou a dizer, quer dizer, você tem um episódio, eu falo na Rainha Ginga, que é um episódio absolutamente extraordinário, quando os holandeses tomam Luanda, não é? Os holandeses tomam Luanda depois de terem tomado Pernambuco para poderem retomar o tráfico de pessoas escravizadas. E aí, na história, você aprende assim, você aprende, os portugueses foram combater os holandeses, não foram os portugueses, coisa nenhuma. Quem foi combater os holandeses foram os brasileiros. Foram os brasileiros, porque os brasileiros, na altura, eram tudo Portugal, mas não eram portugueses, coisa nenhuma, eram brasileiros. E quem vai nessa armada combater em Luanda são índios brasileiros. São índios brasileiros, do Filipe Camarão. São negros brasileiros, do Henrique Dias, que tinham estado a combater os holandeses exatamente em Pernambuco, e depois os holandeses. E são eles que vão combater, são estas pessoas, não é? Que vão combater em Angola. Então, daqui você já percebe como era, como os laços entre Angola e o Brasil eram estreitos desde o início. Desde o início. E umas famílias alimentavam as outras. Quer dizer, o Brasil tem esta ideia, que é generalizada, infelizmente, de que a relação com a África se reduz ao tráfico de pessoas escravizadas. Portanto, são esse conjunto de pessoas que vão para o Brasil e que, de facto, fundam a cultura brasileira. Não há dúvida nenhuma, o Brasil é um país de matriz africana, pacífico. Mas é muito mais profundo do que isso. Muito mais profundo do que isso. Havia outro lado, por exemplo, havia as famílias angolanas, negras e mestiças, escravocratas, ricas, riquíssimas, no século XIX. Esta dona no Bertal e todas as outras. Algumas destas famílias, com o fim do tráfico, empobrecem. E o que é que eles fazem? Eles tinham fazendas no Brasil, tinham prêmios no Brasil, tinham propriedades, tinham navios. Então, o que eles fazem? Eles mudam-se para o Brasil. Eles vão para o Brasil. Estamos a falar, não estamos a falar de negros escravizados, estamos a falar de famílias negras, ricas, que vão para o Brasil e depois dão origem, com o tempo, a famílias brancas, que hoje são, algumas delas, são famílias importantes no Brasil. Que não sabem dessa história. Há uma ligação. Algumas saberam, outras não sabem. Então, é muito mais profundo. E há o outro lado. Por exemplo, nós temos uma cidade, Moçambes, que foi fundada por brasileiros. Foi fundada por brasileiros que recusaram a independência do Brasil. Também é outra coisa, que a maior parte dos brasileiros provavelmente não sabe. Houve brasileiros que não aceitaram a independência. E foram para Angola, alguns deles, em navios. E fundaram esta cidade. Eles chegaram a Angola com alguns escravos negros. Ok? Ou antigos. E estes negros brasileiros deram origem a uma etnia particular em Angola, os Quimbares, que têm particularidades específicas muitíssimo interessantes. Até há uns cemitérios quimbares no sul. Uma coisa absolutamente fascinante, que é a única etnia, uma das poucas, provavelmente, em África, realmente criou-las, com uma ligação ao Brasil, que vem do Brasil. E que deixam em Angola algumas palavras até do tupi. Olha que interessante, não é? Então, para você ver, para você perceber que uma relação entre Angola e o Brasil é uma relação profunda e que não passa por Portugal. era uma relação direta, não passava, não havia intermediação de Portugal. Nós tivemos em Angola governadores gerais que eram brasileiros, não é? Os padres angolanos, muitos deles, eram formados em Olinda. Sim. No seminário de Olinda e depois iam trabalhar em Angola, de volta. Então, essa ligação era uma ligação direta e é muito mais intensa, muito mais profunda do que a esmagadora maioria dos brasileiros supõe. muito mais complexa. O Barão de Moçámedes esteve perambulando pelo Brasil, inclusive fundou cidades e organizou o Estado de Goiás. O Barão de Moçámedes no Brasil. Sim, é. Aliás, outra coisa muito engraçada é que eu às vezes estou viajando no Brasil como se estivesse viajando numa Angola enorme, enlouquecida, não é? Porque encontram os barões angolanos nos lugares mais... Então, você tem Moçámedes, tem Catete, tem não sei o quê, tem Benguela, tem supónimos angolanos, não é? Angon, etc, etc, que estão dispersos pela geografia brasileira em toda a extensão. As pessoas nem sabem o que passa por aí, não é? Não fazem ideia nenhuma, não fazem ideia nenhuma. Eu sempre digo isso, há uma Angola, em termos de tuponímia, não é? Há uma Angola dispersa pelo Brasil. Então, tá. Bom, então, como eu já lhe disse no início do nosso encontro aqui, é um prazer entrevistar você, não apenas porque entrevistar um bom escritor e que produz excelentes obras em língua portuguesa é garantia de um momento interessante do ponto de vista pessoal, para qualquer professor de literatura, mas porque, para nós, no Brasil, o fato de termos a oportunidade de conversar com o autor de um país africano lusófono, é extremamente instigante, não é? Existe uma grande ignorância das muitas Áfricas que existem no continente africano, não é? Eu estive na África como turista, não é? Então, é uma outra forma de conhecer o continente africano, eu nunca morei lá, mas nós desconhecemos, sobretudo, o que mais nos interessa, este mundo lusófono do continente africano, não é? E data de pouco, também, a criação de disciplinas sobre a cultura africana, de literaturas africanas lusófonas, de história da África, nas nossas universidades. Então, por uma grande coincidência, eu fiz um curso, lá no começo dos anos 2000, eu fiz um curso de história da África na USP, na Universidade de São Paulo, com a professora Leila Hernandes, e eu acho que uns dois anos depois eu estava na França ensinando literatura africana, então, assim, parecia que eu sabia que eu ia ter que ensinar literatura africana, né? E foram grandes descobertas, coisas que eu nem imaginava. Então, nós temos muita curiosidade sobre o continente africano e há muito desconhecimento sobre esse continente, sobre a cultura dos países lusófonos da África. O que se lê de autores brasileiros na África, em Angola? O que se sabe sobre a nossa literatura? E, para além dos clichês, quem é o Brasil e quem é a Angola? Ok, deixe-me começar por dizer que esta ignorância do Brasil tem vindo a mudar, não é? Quer dizer, na literatura, por exemplo, eu lembro, quando eu vivi no Brasil, não havia, entrava em qualquer livraria e era impossível encontrar um autor africano, era muito difícil. E agora não é assim, quer dizer, agora tem imensas editoras, já muitas, não é uma nem duas. são muitas editoras, editoras grandes e ótimas editoras, como a Todavia, acompanhadas mesmo, a publicar autores africanos e a publicar bem autores africanos e depois já há uma série de outras pequenas editoras que só publicam autores africanos. essa situação mudou radicalmente no Brasil, no espaço, sobretudo, cinco, seis anos. Inclusive porque a aceitação mudou, ou seja, você vai à Flip, estou a falar da maior festa literária do Brasil, e você tem uma presença cada vez maior de autores de origem africana, autores africanos e brasileiros de origem africana e esses autores vendem. Entre os livros mais vendidos na Flip nos últimos anos têm estado sempre autores africanos ou de origem africana. E, portanto, o mercado também percebeu isso. De repente o mercado percebeu que havia ali leitores para aqueles livros e, portanto, começou a publicá-los. Eu sempre achei que havia, mas fico feliz porque ando a dizer isto há 30 anos e, finalmente, o Brasil, enfim, as editoras brasileiras descobriram esse filão, descobriram que há um interesse pela África contemporânea. Isso é maravilhoso. Portanto, isso é para dizer que as coisas estão a mudar um pouco. Depois, quando a gente pensa na ignorância do Brasil em relação à África e, então, estão em relação à América Latina. Sim, muita. Eu fico espantado, por exemplo, para mim, é uma coisa extraordinária, o Brasil não conhecer música africana, que é conhecida em todo o mundo, mas não conhecer música cubana, por exemplo. A grande música cubana, eu acho que há dois países que têm grande, grande música. Um deles é Cuba, o outro é o Brasil. Depois, o conjunto da África. Esses são os três polos da grande música popular hoje no mundo é Cuba, o Brasil e a África no seu conjunto, vamos dizer assim, sobretudo a África Ocidental. E o Brasil realmente não conhece nem isso, a música cubana não conhece, quase, e não conhece a música africana. Hoje até conhece melhor a literatura que a música, que é uma coisa um pouco bizarra. Então, acho que o Brasil, por si, ainda tem muito para conhecer, não é? Muito que a música. a música tem tanta influência africana, ela tem uma matriz africana tão forte que acho que o Brasil talvez não conheça por isso. Mas essa influência parou no século XIX, não é? A questão é que a África continua a fazer música. A música africana hoje tem uma vitalidade, não é? Hoje você tem música eletrônica africana, toda uma grande música de todo tipo, não é? Em Angola, por exemplo, a corrente musical que conquistou o mundo foi música eletrônica, foi o Kudu, que é música eletrônica. Então, você tem N correntes musicais em África que o Brasil simplesmente desconhece, não é? E eu acho que aqueles brasileiros, eu tenho amigos brasileiros que têm um profundo conhecimento dessas correntes musicais africanas e são loucos por isso, não é? Portanto, tenho a certeza que quando o Brasil descobrir isso, muitos brasileiros vão dizer como é que só agora é que estamos a descobrir isso? Mas é assim, então, para dizer, o lado positivo, o lado otimista é o Brasil tem feito, mudou muito, está a fazer essa aproximação com a África através da cultura, não é? Agora, para responder à sua pergunta, o caso de Angola é muito particular, por exemplo, comparando com Moçambique, há bocado falámos de Moçambique, não é? O Angola sempre teve essa ligação com o Brasil, não é? e acho que acabei por nem responder inteiramente à sua pergunta, que é, não, para Angola o Brasil não é um irmão mais velho, é um irmão gêmeo. Ah, tá. É um irmão gêmeo. Existe essa percepção, assim, na... Fomos separados, não, de um irmão mais velho, fomos separados de um irmão gêmeo. E o que acontece é que Angola continua a acompanhar o irmão gêmeo e aquele irmão gêmeo durante algum tempo esqueceu-se de nós. Agora é que está a redescobrir esse irmão, não é? No caso de Moçambique, como Moçambique, de facto, é um país que teve um processo colonial um pouco diferente e as cidades, por exemplo, são muito mais... Luanda é uma cidade mais antiga que Nova Iorque. É mais antiga que qualquer cidade norte-americana. Portanto, em termos latino... Em termos americanos, e em termos africanos é uma cidade antiga, não em termos europeus. Mas em termos africanos ou em termos americanos é uma cidade antiga. Moçambique, cidade antiga, é só aquela onde eu vivo, ilha de Moçambique, que é uma cidade antiga, de facto. As outras todas são cidades novas e, portanto, talvez o Mia tenha essa... Talvez os moçambicanos tenham essa percepção do Brasil como o irmão mais velho. Não é? Tá. Os angolanos não têm. Não é? Ok? E Angola, agora, para responder à sua pergunta atual, Angola sempre prestou muita atenção ao Brasil. Portanto, a literatura... Conhecem, conhecem nossa música, a literatura... Sobre tudo. A literatura, de facto, houve um iato, houve uma... A partir de determinada altura, com a independência, aquela literatura que era... Que chegava a Angola... Represada. E era... E era absolutamente... Foi essencial na formação de autores africanos. Quer dizer, você tem o Luandino Vieira, que é um grande escritor do plano, que vem diretamente do Guimarães Rosa, não é? E foi da origem ao Miyakoto, em Moçambique. Isso. E tem a crónica angolana. A crónica angolana, cujo nome mais importante nos anos 60, 50, 60, foi um senhor chamado Ernesto Lara, filho. O Ernesto Lara, ele foi buscar toda a sua inspiração à crónica brasileira, aos crónistas brasileiros. Aliás, de tal forma que às vezes plagiava direto. Depois eu encontrei crónicas do Ernesto Lara, que depois percebi que era um plágio de crónicas de grandes crónistas brasileiros. Mas ele criou um estilo angolano da crónica. A verdade é essa. Criou. E criou a partir dos brasileiros. Ok? Então, essa influência foi muito grande. Até aos anos 70 foi muito grande. Hoje, houve, de facto, uma rotura. É verdade. Na literatura houve. na música, não. A música brasileira continuou sempre a chegar à Angola e chega até hoje. O cinema também, etc. Tá bom. Então, a guerra colonial que se concluiu oficialmente com o 25 de abril, é uma ferida ou uma cicatriz? Olha, nós tivemos uma guerra tão infinitamente mais trágica e dramática a seguir, não é? Que a guerra colonial, que nós chamamos guerra de libertação, hoje não tem a mesma peso que tem em Portugal. Por exemplo, os portugueses estão sempre a falar da guerra colonial. Para nós, nós tivemos a seguir uma guerra que foi desde, na verdade, desde 75 até 2002. Sim. Foi uma guerra violentíssima. Houve batalhas que foram as maiores batalhas que existiram no mundo depois da Segunda Guerra Mundial em África, não é? A batalha de Mavinga, por exemplo, foi uma batalha com aviação, com tanques de guerra, envolvendo tropas sul-africanas, tropas cubanas, tropas angolanas. Portanto, esta guerra teve batalhas de grande dimensão. Nada parecido com o que aconteceu na guerra colonial. A guerra colonial comparada com a guerra civil foi uma brincadeira de crianças. Então, para dizer isto, tudo é relativo. Infelizmente, nós tivemos uma guerra muito mais dramática a seguir, não é? A independência. E quando se fala em guerra hoje em Angola, é nessa guerra que se pensa, não é? Mais do que na guerra de libertação. Agualusa, no Brasil, nascer branco ou negro determina muita coisa. como é isso em Angola? Como você vê a relação de Portugal com as ex-colônias lusófonas? Olha, há uma coisa que não é muito fácil explicar a um brasileiro, que é, em Angola não existem brancos étnicos, como você encontra na África do Sul, no Quénia, não existe. Ou seja, aquelas pessoas que são percebidas como sendo brancos que estão integradas num grupo muitíssimo maior que são os angolanos de língua materna portuguesa, que é um grupo que hoje talvez maioritário, não é? E estão totalmente integrados nesse grupo. Então não há essa, não existe essa figura que você encontra, até em Moçambique encontra, não existe. Não existem famílias brancas em Angola, não existe isso. Agora, ainda assim, é uma situação de privilégio, com certeza, não é? Quer dizer, você ter a pele mais clara, ter uma ascendência europeia, provavelmente dá-lhe alguns privilégios. Provavelmente menos privilégios se você quiser fazer política. Não é? Mas, enfim, de regra geral, sim, eu acho que sim. Agora, a pergunta tem a ver com Portugal também? Você perguntou... É, a segunda parte da pergunta era, porque pensando nessa relação entre brancos e negros, como é a relação de Portugal com as ex-colônias lusófonas hoje? Como que você vê isso? Porque Portugal... Portugal é muito diferente de país para país, ou seja, Portugal tem uma relação com Moçambique, outra com a Guiné-Bissau, outra com o Cabo Verde e outra com a Angola. Com a Angola é muito... Ah, então fala disso para a gente, por favor. Bem, o que acontece é que Angola é um país com muita riqueza natural, não é? Portanto, que já tinha, antes da independência, uma burguesia autóctona muito forte, não é? E, depois da independência, depois, sobretudo, do abandono do projeto socialista, houve um grande enriquecimento, nem sempre, nem sempre pelos mães... Lícito. Lícito. Vamos falar claramente. Enriquecimento, não é? de famílias angolanas. Então, o que acontece é que esse poder se inverteu, de alguma forma, ou seja, Angola passou a ter um grande poder em Portugal. Certo, é, eu sei. Angolanos vinham para Portugal, compravam empresas em Portugal, eram recebidos, você ia à Avenida da Liberdade, que é, enfim, à Avenida das Grandes Marcas de Roupa, por exemplo, e essas marcas de roupa eram dedicadas aos angolanos, por exemplo, não é? Eu lembro o meu filho contar que uma vez entrou numa dessas lojas com alguns amigos e eles perceberam o sotaque angolano e disseram, ah, não, não, por favor, e levaram-nos para um gabinete especial onde lhes serviram um cafezinho, etc., porque era assim que era um tratado de Angolanos, não é? Porque Angolanos era tratado logo como um potencial comprador. Comprador de tudo. De tudo. O Calafé Palanga, que é um jovem escritor angolano que é também músico, não é? De uma banda, aliás, a banda portuguesa de maior sucesso internacional era uma banda angolana. Os Buracas são Sistema, uma banda de música eletrónica, precisamente, música de dança. E o Calafé conta numa crónica que uma vez foi a um restaurante e o senhor recebeu, ouviu falar e depois o Calafé perguntou alguma coisa, se as coisas estavam a ir bem e ele disse sim, sim, muito bem, muito bem, quer comprar? Nossa, que horror! Portanto, esta era a imagem dos angolanos, não é? Existe, na altura, fez-se uma novela angolana na qual os atores negros, que eram maioritariamente angolanos, eram as famílias ricas e os negros, que eram os portugueses, eram as famílias ricas. Era um pouco o universo das novelas brasileiras. É! E esta era a imagem de Angola aqui, não é? E a relação sempre foi um pouco assim, até a relação entre governos foi assim, quer dizer, os governos portugueses, todos eles, sempre estiveram de joelhos, de joelho, diante da ditadura angolana, é preciso dizer isto. Todos os partidos políticos, em português, exceto um, pequeno partido de extrema esquerda, se ajoelharam, eu estou a falar de todos os partidos, desde os partidos de direita até o Partido Comunista Português, sempre estiveram de joelhos diante da ditadura angolana. Isto tem que ser dito. Só um pequeno partido, o Bloco de Esquerda foi sempre o único partido na Assembleia da República em Portugal que se atrevia a propor moções e a aprovar moções quanto à ditadura. Todos os outros tiveram, todos estes anos, ajoelhados diante da ditadura angolana. Todos. Nós vamos passar um trecho onde vai surgir essa questão das ideologias que gostaria que você comentasse. Então, essa é a relação, Angola tem esta relação muito particular com Portugal. A relação com Cabo Verde é outra relação e a relação com Moçambique é um pouco mais distante. Moçambique sempre teve uma relação um pouco distante com Portugal. Tem mais, vamos dizer que a ligação deles era mais, é ainda hoje, mais com a África do Sul do que com Portugal. Pela própria posição geográfica também, não é? Pela própria posição geográfica, mas, por exemplo, Angola, os angolanos ricos quando estão doentes vêm a Portugal. Os moçambicanos ricos quando estão doentes vão à África do Sul. Certo. Os angolanos também vão à África do Sul, mas preferencialmente vão a Portugal por causa da língua que estão bem a mais proximidade. O Água Lusa, o Raduana Sá, você deve conhecer, um escritor brasileiro, um grande escritor brasileiro, ele diz sobre a literatura que ela é uma coisinha. E o Cristóvão Teza, ele afirma que fora do Brasil nós não existimos, não há uma literatura brasileira para dar a dimensão do desconhecimento sobre a literatura do Brasil. Para um escritor de um país periférico como é o caso dos nossos, Brasil e Angola e eu diria mesmo Portugal, o que é fazer literatura? Como você vive o ser escritor? Olha, eu sinceramente não penso nisso, inclusive eu acho que isso não existe na literatura, ou seja, você é um escritor e é um escritor que evidentemente vem de uma, vem de algum lado, portanto, vem de uma literatura, mas a possibilidade de você ter sucesso ou não não resulta daí. Quer dizer, se eu penso num Gabriel Garcia Marques, o Gabriel Garcia Marques representava a literatura colombiana até um certo ponto, mas representava o Gabriel Garcia Marques. Ele teve sucesso por ser colombiano? Não. Deixou de ter sucesso por ser colombiano? Não. Um Coates é, representa a literatura sul-africana? É um certo ponto, mas representa-se ele próprio, não é? Quer dizer, acho que a partir de um certo momento o Coates não ganhou o Prémio Nobel por ser sul-africano, não é? não ganhou mesmo. Até a Nadine Górdima ajudou, porque ela era também uma ativista, mas não o Coates. Então, eu acho que na literatura, se você é um escritor, se você tem um universo literário próprio e vai fazer o seu caminho, independentemente da sua nacionalidade. Bom, estamos chegando aqui ao final das questões e eu queria voltar a esse livro de 2017, A Sociedade dos Sonhadores Involuntários. Você trata da guerra colonial, das suas consequências ainda presentes na atualidade e da desilusão de quem apoiou esse lado e de quem apoiou o outro lado também. Há personagens que expressam esse desencanto, são os jovens revolucionários que você citou lá no começo da nossa conversa, os jovens revus, e tem a filha do Daniel e eles ainda sonham com um país mais justo. O que você espera para Angola? Como você vê a juventude angolana hoje num país em que as desigualdades são enormes e as perspectivas são difíceis? É, eu ainda continuo a acreditar nessa juventude, não é? Eu acho que essa juventude realmente alterou alguma coisa em Angola, alterou as forças em Angola, a situação que havia antes, eu acho que ajudou a mudar essa situação. Nós estamos numa situação melhor em Angola, com todos os problemas que Angola tem e tem muitos, mas eu acho que estamos numa situação melhor do que estávamos antes no tempo do presidente José Eduardo Santos. Primeiro, de facto, as pessoas têm hoje uma liberdade para falar e falam e há uma menor crispação política. Embora, nos últimos meses, estamos a entrar em campanha eleitoral e, portanto, começa outra vez aquele clima que a mim... Aquela tensão, né? Aquela tensão começa... Mas isso provavelmente em todos os países é assim, né? Isso acontecer de uma maneira absolutamente terrível. E, portanto, agora está a começar outra vez essa febre está a subir em Angola. Mas eu acho que estamos a viver um momento de transição que eu acredito para uma democracia mais completa, não é? E, a partir daí, se tivermos uma democracia enfim, mais plena, mais completa, poderemos sonhar também com um sistema mais justo, eu acho. Agualusa, em seus romances há muitos deslocamentos entre Angola, Portugal, Brasil e as viagens são frequentes nas tramas, né? As histórias se passam em viagens, voos, travessias, o que acaba por aproximar as pontas desse universo lusófono. As suas origens luso-brasileiras, aliás, se você puder falar para a gente, porque a gente sabe assim, ah, tem origens luso-brasileiras, mas que você falasse como que é isso, elas influenciam nessa iniciativa, é uma estratégia da construção da narrativa que permite abrir possibilidades ficcionais do enredo, ou a intenção de integrar o mundo lusófono para melhor nos compreendermos, porque os seus personagens passeiam assim pelas pontas desse universo lusófono, né? Eu acho que isso acontece com o meu próprio destino, com a minha própria vivência, não é? Eu também não escolhi nada disso, aconteceu, foi um acontecimento disso tudo, eu vivi no Brasil há um tempo, eu divido a minha vida agora um pouco entre Portugal e a ilha de Moçambique, gostaria de passar mais tempo em Angola, mas enfim, sou o resultado dessas travessias todas, não é? Portanto, inevitavelmente, isso está presente nos livros, não é uma coisa deliberada. Mas você gosta de viajar? Já gostei. Já gostou mais? Já gostei mais, já gostei mais. O mundo está muito igual. Antes da pandemia, antes da pandemia já estava um pouco cansado, na verdade, de viajar, não é? Agora não sei, porque também ficámos tanto tempo, ainda assim eu tenho viajado mais do que a maioria das pessoas, não é? Porque também tenho, está vendo? Bom, mais ou menos, passei uma primeira fase do, aqui da pandemia em Lisboa e fiquei isolado em Moçambique, mas também não tão isolado, porque fiquei em três lugares diferentes, então também não foi tanto. E Moçambique também nunca teve, nem em Angola, felizmente, esta pandemia não, até agora, não atingiu a África da forma como atingiu. O Brasil, por exemplo. O Brasil, não é? Ou a Europa, não é? Para você ter uma ideia, não sei agora quantos mortos em Angola, mas creio que estão na ordem de 400 mortos desde o início da pandemia. Nossa, só? Aqui são 300 mil. Yeah, não é? E para um país de 30 milhões de habitantes, é muito pouco, não é? Muito pouco. Morreu muito mais gente nesse período de malária. Morreram 10 mil pessoas de malária, para você ter uma ideia. Então, é um número muito mais assustador do que aquelas pessoas que morreram com Covid. O país mais atingido foi a África do Sul. Os outros países todos, todos, do Norte ao Sul, não houve muito poucos mortos. Como que você vê as relações entre Portugal, Brasil e os países africanos lusófonos hoje? Eu tenho mais duas outras perguntas para você antes. Eu já disse, eu acho que, como já disse, que no caso do Brasil, o Brasil, do ponto de vista das sociedades civis, portanto, há um interesse por África, os brasileiros que têm vindo a demonstrar esse interesse, não é acompanhado pelo atual governo, evidentemente. A África não é uma prioridade do atual governo, com toda a certeza, mas também não sei qual será. A prioridade parecia ser os Estados Unidos do tempo do Trump, tirando isso, não sei, talvez, não sei, não faço ideia, mas não é a África. Mas da parte das pessoas, da parte da população, sim, com certeza, portanto, os brasileiros têm vindo a mostrar que têm interesse em retomar essas ligações com o continente africano e com os países de língua portuguesa em África. E, obviamente, da parte dos países africanos, esse interesse existe também, não é? As pessoas continuam a ter um grande fascínio pelo Brasil, mais em Angola, mais em Angola, em Cabo Verde, menos em Moçambique, não é? Moçambique é um caso bastante particular, mas, mesmo assim, em Moçambique, você tem esse interesse pelo Brasil, também existe, sem dúvida. O Água Luz, voltando um pouco na questão da viagem, perguntei se você gostava de viajar e tal, você não tem a sensação de que com a globalização tudo ficou mais ou menos com a mesma cara, as cidades são todas mais ou menos parecidas, e essa questão da identidade é uma coisa muito paradoxal, porque, ao mesmo tempo que existem movimentos, lutas identitárias fortíssimas, você tem também uma pasteurização de tudo, está tudo meio, uma coisa meio, em soça, igual em todo lado, todo mundo come a mesma coisa, se veste do mesmo jeito. Porque a viagem, a viagem, viajar para mim, é ir ao encontro daquilo que você não conhece, da surpresa. Isso. Da surpresa, não é? E essa surpresa quase deixou de existir, mas eu costumo contar uma história verdadeira, uma vez eu estava num período de grandes viagens, muito intensas, viajando de um lado para o outro, assim, em digressão. Geneticamente. Geneticamente. Era uma altura que estava em Goa, depois de Goa vim para a Europa e fiz uma série de viagens, um dia acordava numa cidade, no outro dia acordava na outra cidade. E um dia acordei num hotel, num quarto de hotel e não sabia onde estava. Não sabia. E aquilo deixou-me muito nervoso, comecei a ficar muito angustiado, porque disse, isto não pode ser, eu tenho que saber onde é que estou. eu não sabia em que país estava, em que país estava. E aí pensei, eu não vou ligar para a recepção, porque posso ser maluco, ligar, olha, desculpa, perguntar as horas, outra coisa é perguntar, olha, desculpa, em que cidade é que eu estou, em que país é que eu estou. E eu disse, não, vou abrir a janela e vou ficar a saber o que é que eu estou. Abri a janela e havia uma grande propaganda da, não sei, de uma marca de roupa. Certo. Podia estar em qualquer lado. É, pois é, então, é que horror. Que horror. E é isso, a gente olha para as pessoas e as cidades europeias, sobretudo vocês, as cidades portuguesas são relativamente típicas, não é? A partir de uma certa altura França, entre França e Bélgica e mesmo um pouco a Holanda e você não sabe e a Alemanha, você não sabe se já cruzou a fronteira, se não cruzou a fronteira, você não sabe. Eu poderia fazer uma outra leitura, mas tudo bem. Mas é verdade, aquelas cidades são quase todas iguais, são todas parecidas, muito parecidas umas às outras. Isso não acontece, por exemplo, em África. Em África você passa de um país para o outro e às vezes é como se passasse de um planeta para o outro, não é? Mas isso tem a ver... A Anamíbia tem a ver com as relações diferentes, com as colonizações, com as características dos países, etc. A verdade é que os países são muito diferentes entre si. Mas isso a que você se refere, de ser... Você está lá na França e Bélgica, Holanda e tal, e você fala, mas onde eu estou porque é tudo mais ou menos igual? Isso tem a ver com o projeto republicano, de homogeneizar o país. então existiram muitos códigos que foram aplicados para estandarizar o funcionamento da cidade, a organização espacial, a construção da arquitetura, etc, etc. E na Europa... Na União Europeia, inclusive, agora você tem legislação que é comum e, portanto, você quer construir um pé... Exato. ...edifício, esse edifício obedece a regras que são comuns em todos os países. então há uma homogeneização óbvia, não é? Óbvio, é. Inevitável. Mas é uma pena, você tem razão, porque é isso. Há esses dois... Como você disse muito bem, existem essas duas forças, não é? Há uma força em que o mundo está a ficar todo igual, comemos todos a mesma coisa, não é? Comemos comida japonesa, italiana... Comemos morango no Brasil, por exemplo, que você sabe, é um país enorme, então tem lugares que são quentes, tem outros que são frios. Quando você fala que em Santa Catarina, você fala para um europeu que em Santa Catarina tem neve, que em São Joaquim neva, as pessoas deliram, porque elas... Como assim? No Brasil tem neve? Pô, o Brasil é grande. E no Brasil, ao mesmo tempo, você pode comer morango de janeiro a janeiro. Você está entendendo? Antigamente, você comia morango no inverno. Hoje, você come... Só no Brasil, hoje você come morango de janeiro a janeiro em todos os países do mundo. Pois é. Não, isso é muito triste. Eu acho que existe uma angústia, uma angústia desta homogeneização, desta pasteurização do mundo, das paisagens e da sociedade e que isso também é um combustível das lutas identitárias. Sem dúvida. O que é um paradoxo. Nós, falando de Angola, que é o meu país e que eu conheço melhor, nós ainda temos uma... Vamos resistindo a isso. Acho que a África resiste melhor a isso por causa do abandono, porque foi abandonada há mais tempo. Por causa da... É uma forma de não ter controle também. Mas hoje você ainda tem, você ainda tem em Angola povos tradicionais, que é muito curioso, porque aqueles povos do sul de Angola, os povos Gerero, Imba, etc., é mais interessante do que parece, porque houve tentativas várias de os sedentarizar, sedentarizar, por exemplo, os portugueses fizeram na época colonial, muito violentas, e depois da independência muitos desses pastores, que são pastores, nómadas, foram integrados no exército e você tem alguns deles que estudaram fora, na União Soviética, etc., e depois, quando regressam, eles voltam a ser pastores e retomam as suas tradições todas. Então, você chega lá e vai encontrar pastores vestidos de forma tradicional e alguns deles são capazes... Falando russo. Russo. Agualuza, você não falou para a gente aqui, eu acho que tem gente curiosa querendo saber como que é a sua relação de família com o Brasil, as suas origens luso-brasileiras. Quem que é o brasileiro da sua família? Na verdade, tenho dos dois ramos, porque tanto do lado da minha mãe, o Agualuza é da minha mãe, não é? E a maior parte dos Agualuzas hoje vivem no Brasil, são brasileiros. Sério? O núcleo... Eles são do Rio? Cabo Frio. Certo. Cabo Frio. Se você for a Cabo Frio, vai encontrar... Um monte de Agualuza. Agualuzas. Mas do lado do meu pai, não. O meu avô era carioca e os meus tios mais velhos morreram cariocas. Chegaram a estar em Angola e tudo, mas depois voltaram para o Rio e eu ainda os... Morreram relativamente há pouco tempo, portanto, eu ainda os conheci no Rio. Você tem uma paixão, mas você tem uma paixão especial pelo Recife, não é? Eu vivi no Recife. Eu vivi em Pernambuco, eu vivi em Olinda, pouco tempo, mas gosto muito de Olinda. Sim, gosto muito. Tudo o que é... Acho que Pernambuco é um espaço muito particular no Brasil também, não é? É um território... Tem uma alma própria, tem uma identidade. Ah, sim, é uma identidade muito forte. Forte. É, muito forte. É verdade, não é? Bom, é... E, assim, uma pergunta que surgiu aqui para mim é essa coisa de Angola, você falou, né, dessas questões das ideologias que, de um lado ao outro do espectro político, né, os governos portugueses estiveram de joelho, né, diante da ditadura angolana, né? No Brasil, a gente tem a sensação aqui para nós, do nosso país, inclusive eu fiz essa questão para o Cristóvão, que é como se fosse a pedra de sísifo, sabe? A gente empurra até lá em cima do morro, quando chega lá ela cai, a gente fica patinando e a gente não consegue sair de um certo lugar civilizacional. Você acha que tem isso também em Angola, na África, e que isto está ligado a uma certa hipocrisia, a uma necessidade, a um desejo de controle, né, desses países? então, não sei se eu estou conseguindo transmitir o que eu quero dizer, porque eu estou elaborando a questão agora. Eu acho que compreendo, deixa eu ver, o que você está dizendo é que existe uma conspiração internacional para impedir que o Brasil assuma... Não, 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 eu acho que isso é um problema nosso, isso é um problema Brasil-brasileiro, sabe? Sabe, porque provavelmente existe, atenção. Não, mas eu digo em relação a Angola... Existe uma conspiração de países, como Estados Unidos mesmo, para impedir que o Brasil cresça, eu acredito nisso. Bom, isso existiu, não era uma conspiração, né? Existe, eu acho que isso é bastante claro, não é? Quer dizer, o Brasil, de repente, estava a assumir uma dimensão, que é a dimensão que devia assumir, na verdade, não é? E estava, o Brasil tem uma virtude imensa, ainda tem, embora este governo esteja a destruir a imagem do Brasil, mas ainda tem, que é, o Brasil é o único que se afirmou no mundo através da cultura. Não teve conflito, o Brasil não se afirmou através de guerras, como aconteceu com Portugal, com os Estados Unidos, com a França, com a Inglaterra, etc. Não, o Brasil afirmou-se através da música, ok? Da cultura popular, da capoeira, do candomblé, etc. Então, você vai hoje à Suécia e vê pessoas tocando chorinho. Ok? Então, isso é um capital imenso que o Brasil tem, simpatia. E, portanto, o Brasil tinha a possibilidade de se afirmar como potência global, como grande potência global e tendo a simpatia do mundo todo. E tendo a simpatia do mundo todo. Não se imagino que assustasse as outras, enfim, as grandes potências. Você acha que isso também, esse patinar, assim, existe em relação a Angola e a outros países devido à riqueza mesmo, né? Diamante, petróleo, essas coisas. Então, assim... Existe um pouco. Quer dizer, há uma certa maldição da riqueza, não é? Moçambique está vivendo isso agora no Norte, não é? Com estas coisas... Com o Estado Islâmico, não é? E o Estado Islâmico de repente aparece ali... Que loucura! ...e evidentemente alguém estará a criar aquela situação ali. Isso é muito óbvio, não é? Para quê? Há várias teorias, várias teses, mas é óbvio que existe uma mão escondida ali, não é? Então, há essa maldição da riqueza e é um facto, mas eu também acho que temos que ser nós, não é? Conseguir superar isso, não é? Eu acho que Angola, eu vejo a situação atual em Angola com bastante otimismo, porque acho que Angola neste momento está com um presidente que com todos os erros está a tentar, pelo menos parece, estar a tentar combater a corrupção, aliás, acho que ele não tem solução, não tem alternativa porque senão cai, não é? E pela primeira vez também temos uma oposição com um dirigente que me parece sério, não é? E capaz de ter uma penetração nas cidades e, portanto, de pôr em causa o legado do partido maioritário. Então, isso é uma situação nova em Angola, não é? e eu acho que é uma situação que conduz a uma maior abertura política. Agualuza, eu queria te perguntar mais um monte de coisas, não é? Eu tenho grande interesse particularmente pela África francófona, não é? Pela África supra-sahariana, Maghreb e tal. Conheço razoavelmente bem, mas, enfim, nós não temos tempo para isso, infelizmente. Então, vamos passar para os seus trechos aí para o pessoal, para quem conhece, matar a saudade de ler você e para quem não conhece, ler e se tornar um leitor contumaz. Aí, a gente vai comentando, tá bom? Então, Ronaldo, se você puder dividir isto, vamos lá. Então, pode passar. Então, olha, corrupção, A ideia central do trecho, né? Então, o pai, Homero Dias da Cruz, enriqueceram misteriosamente nos últimos anos do Partido Único e da Economia Centralizada, quando expressões como internacionalismo proletário e ditadura democrática revolucionária ainda eram populares e ninguém falava de acumulação primitiva de capital como um eufemismo para a corrupção. Sabe que essa expressão, acumulação primitiva de capital, foi utilizada num discurso do presidente, do antigo presidente, José Eduardo Santos, de uma forma, com uma ingenuidade ao mesmo tempo, quase comovedora, porque ele defendia isto, isto é uma expressão marxista, mas ele defendia isto como algo, como uma virtude. Ele dizia, como não havia burguesia em Angola, como não havia uma burguesia nacional, nós tivemos que criar essa burguesia e, portanto, através da acumulação primitiva de capital. Ou seja, ele assumia a corrupção como uma coisa que tinha que ser feita, como uma virtude do governo, vamos dizer, como um imperativo nacional. Naturalizada, né? Sim, sim. Vamos adiante, Brasil. Aí tem um personagem seu, me intrigou esse personagem depois de tudo que a gente conversou aqui, falar desta forma. Estava sentado numa caixa de madeira, tinha os olhos fechados e assobiava. Surpreendi-me a reconhecer a melodia, meu mundo é hoje, do Paulinho da Viola. Não gosto de música brasileira, não gosto de nada que venha do Brasil, odeio o Brasil. As exceções são o Paulinho da Viola e o Pelé. Vá lá, Mangueira, torço pela Mangueira, nem sei bem porquê. Mas esse é um personagem muito engraçado, porque ele vai dizendo eu odeio o Brasil e depois diz exceto não sei o quê. Exceto a feijoada, exceto não sei o quê. Porque existe, em Angola existe, é complicado explicar rapidamente, mas o conflito, a guerra civil em Angola foi mais do que um conflito ideológico, foi um conflito civilizacional entre a cidade, entre uma, enfim... Uma certa forma de entender o mundo, assim. Exatamente. E o mundo rural, ok? Aham. E a... Vamos dizer, quem... As pessoas que melhor, ou mais interessadas no Brasil são normalmente as pessoas da cidade, das velhas cidades, de Luanda, de Benguela, etc., pessoas ligadas a esta elite crioula de Luanda e de Benguela, ok? Certo. E, portanto, essas pessoas vivem o Brasil como se o Brasil fosse uma extensão de Angola, quase, não é? Têm um conhecimento, uma intimidade com a cultura popular brasileira total. Ah, é? E depois já há uma reação por parte de algumas pessoas dos meios rurais, ou seja, que representam, não necessariamente hoje são de meios rurais, porque vivem, já estão urbanizadas, mas que representam esse pensamento e que têm uma, têm uma desconfiança em relação ao Brasil, ok? Ah, é? Exatamente, existe isso e, portanto, têm até uma coisa negativa em relação ao Brasil. Porquê? Bem, porque o Brasil é visto exatamente aquilo que é, que para as outras pessoas, a mestiçagem, etc., etc., é vista como uma coisa positiva, para essas pessoas é vista como uma coisa negativa. Ah, está. Ok? E também é verdade que o Brasil teve um papel no processo histórico angolano recente, com a Odebrecht, etc., etc., teve um papel de apoio da parte empresarial, mais, não falo dos governos, de apoio também à ditadura, não é? Aham. Muitos desses brasileiros que iam trabalhar em Angola iam trabalhar para essas empresas que tinham, de alguma forma, uma relação com o Presidente da República. Aham. Portanto, existem aqui uma mistura de, enfim, uma soma de razões que fazem com que há uma corrente em Angola anti-brasileira. Existe, com certeza. E este meu personagem é uma brincadeira com isso, porque ele vai dizendo eu odeio o Brasil, mas ao mesmo tempo... Vai fazendo exceções. Ao mesmo tempo são muitas exceções, não é? Eu não gosto de nada, odeio o Brasil, racistas, não sei o quê. Epá, mas o Paulinho da Viola, ok. Ela é... Tudo bem, não é? O Gilberto Gil, é, o Gilberto Gil. Mas, chambistas, não sei o quê, tudo bem. Então, esta é uma contradição, não é? Porque ele vai dizendo que odeio o Brasil e ao mesmo tempo vai mostrando o amor dele pela cultura brasileira. E de coisas ótimas, não é? E de personagens que são, assim, exemplos de excelência nas suas áreas, não é? Vamos adiante. A Guerra Colonial. A maioria dos portugueses, eu achei lindíssimo esse trecho, porque eu vi, assim, as casas, A maioria dos portugueses fugira. Milhares de belas vivendas permaneciam fechadas, com grossas correntes de ferro e cadeados a prender os portões. Daniel convenceu o melhor amigo, o gato, um rapaz muito gordo, filho de um enfermeiro, a assaltar as casas. Transpor muros era fácil, ao menos para Daniel. O gato nem sempre conseguia. A seguir, quebravam uma vidraça pedrada e entravam. Algumas das casas estavam perfeitamente arrumadas, as camas feitas, o soalho encerado, como se os donos tivessem saído para umas breves férias. Noutras, era o caos completo. Numa, deram com cacos espalhados pelos quartos e corredores. Na seguinte, encontraram uma armadilha rudimentar com uma granada presa a um arame, que só não funcionou porque o gato que ganhara a alcunha graças ao olhar apurado e a um misterioso instinto de predador noturno percebeu um brilho intenso a meio do corredor e travou a tempo. Na parede em frente, o proprietário da casa deixaram uma mensagem à tinta vermelha. Morram comunistas. Sim, bem, depois, nos meses que precederam a independência, porque a guerra começou um pouco antes, houve este éísodo massivo dos portugueses e, portanto, este tipo de situações de facto aconteceu, não é? Deve ser uma cena interessante de ver, uma casa toda arrumada, como se a pessoa estivesse ali do lado. Tem uma história mais louca, tem uma cidade em Angola, no sul de Angola, a Baía dos Tigres, que ficou isolada, bom, já antes da independência, era uma península que se tornou uma ilha e a cidade, os portugueses, a maioria eram portugueses que viviam na cidade, era uma cidade que vivia muito da pesca e da, como aquelas cidades ali do sul da família, e a cidadezinha foi abandonada e a areia tomou conta. Hoje, você encontra fotografias, se for pesquisar na internet, extraordinárias, é um lugar incrível, porque é uma cidade fantasma, a igreja está completamente em cima da areia, não é? Ah! Mas depois tem casas quase inteiramente soterradas, não é? Aham. E eu ouvi histórias assim, de pessoas que entravam nessas casas, agora já não, que agora já passou muito tempo, e encontravam a casa, a mesa posta, como se a pessoa tivesse acabado de sair, e a casa tomada pela areia, não é? tomada pelos túneis. Interessante. Vamos em frente. Ideologias, né? Contei-lhe do que me lembrava, alistei meus 17 anos nas tropas do Galo Negro, lá, no começo de tudo, na terrível infância da pátria. Nos primeiros meses, disse-lhe, nos primeiros meses foi uma festa, toda a gente queria lutar. Já então nos matávamos uns aos outros, já então nos matávamos, mas sabíamos por que nos matávamos. acreditávamos naquilo. De um lado os comunistas, de outro nós, que lutávamos pela democracia e contra os russos e os cubanos. Floco de Neve corrigiu-me. Não, camarada, de um lado vocês, os fantoches do imperialismo, apoiados pelos racistas, sul-africanos, e do outro lado, os camaradas socialistas e os internacionalistas proletários. Não percebi se ela brincava comigo ou se acreditava mesmo no que dizia. Concordei. Para mim, dá no mesmo. A guerra durou demasiado tempo. A partir de certa altura, deixamos de saber por que nos matávamos. A gente matava, se era por hábito. Alguns por vício. Sim, muitos tomaram gosto em fazer tiros. Mergulhavam no meio das balas, das gargalhadas, como quem salta de um penhasco para o mar revolto, como quem aposta tudo num jogo de pôquer, como quem se declara a mulher mais bela do mundo. A mim colocaram na inteligência militar. Uma das minhas funções era interrogar prisioneiros. Bem, é a fala do personagem que vem da Unita, portanto, que vem da guerrilha, que eu acho que é o melhor personagem deste livro, porque é um personagem como... Os melhores personagens são sempre os mais torturados, os mais complexos. E este é um personagem que fez coisas terríveis durante a guerra, porque ele era... Ele estava na inteligência militar, não é? Sim. As funções eram a interrogar prisioneiros. E, portanto, ele fez coisas terríveis e vive preso a esse passado, não é? Vive dilacerado por essas memórias. E eu acho que é o melhor personagem deste livro. Talvez um dos meus melhores personagens. E, assim, a questão da ideologia, não é? É uma questão muito relativa. E é absolutamente... Eu acredito que isto que está aqui eu acho que foi muito assim. Quer dizer, sim, no início as pessoas lutavam por uma ideologia e depois, pouco a pouco, tanto de um lado como do outro lado, deixou de haver ideologia. Não era a ideologia. As pessoas não se matavam por causa da ideologia. E no Brasil nós vivemos um momento assim também. Não numa guerra, digamos assim, com bombas e etc., mas uma guerra de pensamento, de comportamento, essas polarizações muito fortes. Sim, sim. Eu acho que já escrevi sobre isso. Acho que a situação no Brasil em muitos aspectos lembra muito a situação em Angola antes da guerra, do início da guerra. essa polarização extrema, as famílias divididas. Eu vivi isso tudo. Os pais que deixam de falar com os filhos, etc. Nós vivemos isso tudo. Vivemos isso antes da guerra começar. Vamos em frente. Você quer ler esse, Água Lusa? Quer ler esse trecho? Eu vou simboler tudo, porque aparece... Ah, tá. O que é que nós colonizamos? O Brasil, de Meastu, nem isso. Colonizamos o Brasil com os escravos que fomos buscar a África. Fizemos filhos com eles e depois o Brasil colonizou-se a si próprio. Ao longo de quatro demorados séculos, construímos um império vastíssimo, é certo? Mas infelizmente imaginário. Para o tornar real, seria necessário muito mais que a nossa consoladora fantasia de meridionais. A Inglaterra e a França, nações cerebrais, materialistas, não compreendem, nunca onde compreender a pura e sentimental abstração que levam o povo inteiro a assegurar, percorrendo com a mão orgulhosa, o mapa do mundo. É nosso. E é com a Inglaterra, com a França e com a Alemanha, e já não com a maternal Espanha, que hoje nos teremos de bater se quisermos colonizar a África. Isto é o Fradico Mendes a falar, não é? Isso. É muita ironia do essa, não é? Isto é uma ironia muito queirosiana. Acho que isto aqui é o meu mestre, essa de queiroz. Falando na sua pena. Vamos então. Odete insistia para abandonar em Angola. O marido se ciava, é um casal, luso-angolano, o marido se ciava em resposta, palavras ríspidas, elas podiam ir. Os colonos deviam embarcar. Ninguém os queria ali. Um ciclo se cumprira. Começava um tempo novo. Viesse só o temporal, nem a luz futura, nem os furacões, por desatar, iluminariam ou fustigariam portugueses. O engenheiro ia enfurecendo-se à medida que sussurrava. Podia enumerar durante horas os crimes cometidos contra os africanos. Os erros, as injustiças, os despudores, até que a esposa desistia e se fechava a chorar no quarto dos hóspedes. Houve também muita colaboração no colonialismo europeu de uma certa elite, das elites africanas, não é, Aguaruza? Não sei se pode chamar de colaboração. O que acontece é que as pessoas defendiam os seus interesses, não é? Evidentemente, para uma certa elite, isto começa no século XVI, XVII. Logo ali começam a estabelecer-se alianças. E para estes angolanos, aquelas famílias angolanas que viviam do tráfico, enriqueciam com o tráfico, no fundo, estabeleceram uma aliança com os portugueses, não é? Isto é uma coisa que perdura até aos finais do século XIX, não é? Uma aliança com momentos menos bons, não é? Ou seja, não quer dizer que não existissem tensões, existiram sempre tensões. E, aliás, o partido, não é por acaso, quer dizer, o partido que está no poder hoje em Angola, que é um partido que surge, é um partido urbano, não é? Ele surge a partir dessas ideias independentistas, emergem a partir exatamente dessas famílias dessas famílias de Luanda, dessas famílias crioulas de Luanda, dessas famílias que no século XIX, a maior parte delas tinham estado ligadas ao tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil. Não é por acaso. É aí que emerge a resistência ao movimento colonial. Portanto, eu não sei se é muito justo falar... Eu acho que são alianças que se criam, porque essas pessoas estão defendendo os seus próprios interesses, não é? E que também, entre na altura, são essas mesmas famílias que estão na linha da frente do combate ao colonialismo português. São essas mesmas famílias. Exato. Tem mais uma, acho que é... Só mais um slide, não é? Não, tem mais dois, acho. Já compreendeu, querida madrinha, como fez fortuna o senhor Arsenio de Carpo? Precisamente, comprando e vendendo a triste humanidade. Ou, como ele prefere dizer, contribuindo para o crescimento do Brasil. Ainda hoje, acreditar no que se comenta em Luanda, continua a trabalhar para o crescimento do Brasil. Os ingleses nunca me hão de ver de joelhos, assegurou o excitado quando lhe perguntei, se persistia na colônia o tráfico negreiro. Em sua opinião, o movimento emancipador tem sido secretamente financiado e organizado pelos britânicos e americanos do norte, com o objetivo de impedir a consolidação de uma forte potência na América do Sul. A América inglesa está superpovoada. Todos os anos chegam milhões de agricultores europeus aos estados do interior. Assim, é fácil ser humanista e gritar contra o tráfico. Mas o Brasil, onde o número de colônias europeus é muito reduzido, depende inteiramente dos escravos. Se o tráfico acabar, a agricultura brasileira entra em colapso. Ao mesmo tempo, a Inglaterra pretende arruinar as elites que amanhã poderiam governar Angola. E a prova provada de tal alevosia é que a armada britânica não se limita a presar e afundar os navios negreiros. Tem feito o mesmo a embarcações carregadas com diversos gêneros de troca. Bem, esse discurso é um discurso que ocorria mesmo. Eu nem sei se não retirei uma parte deste discurso da boca de um escravocrata autêntico num jornal da época. Eu acho que sim. A ideia de que uma parte deste discurso foi retirada de um jornal. Portanto, este era um discurso que acontecia. Eram os argumentos de uma parte destas famílias escravocratas que estão aqui. Eles sabiam, não é que as pessoas não soubessem que estavam a fazer alguma coisa errada. Sabiam que estavam a fazer alguma coisa errada. Mas os argumentos eram um pouco estes. Exatamente isto. Penso naquele cavaleiro como sendo Portugal montado em África. Montado não, depositado. A nossa presença em África não obedece a um princípio, a uma ideia e nem parece ter outro fim que não seja o saque dos africanos. Depositados em África, os infelizes colonos portugueses tentam em primeiro lugar manter-se na cela, isto é, vivos e roubando, pouco lhes importando o destino que o continente leva. E Portugal, tendo-os depositado, nunca mais se lembra deles. Uns tantos assim esquecidos, depressa perdem a memória da pátria e em pouco tempo se cafrealizam. Esses são os mais felizes. Entranham-se pelo mato, Deus é grande, costumam dizer, mas o mato é maior. E assim como trocam as calças e as camisas por mantas de couro, da mesma forma abandonam a língua portuguesa ou usam-a em farrapos de mistura aos sonoros e idiomas de África. Isto é o Fradique, é uma carta de Fradique, não é? E é, retrata muito bem aquilo que realmente aconteceu, tanto em África quanto no Brasil. Foi muito assim, não é? Não é que Portugal tivesse uma coisa muito elaborada, não é? Seguisse um plano. Era assim mesmo. Era assim mesmo. É muito, isto é muito irónico, é verdade, mas é muito realista. É uma visão muito realista. É assim mesmo. Eu tenho lido até recentemente, estava a ler textos do início do século XIX de portugueses em África que visitaram Angola, etc. E as... É isto, quer dizer, nem se pretendia disfarçar, quer dizer, é exatamente isso. Aliás, você tem que pensar que uma boa parte das pessoas que iam para Angola eram degradados. Sim. É verdade que havia os degradados políticos, mas havia também os ladrões. Todo tipo de ladrões, o maior ladrão português, o mais famoso ladrão português, o Zé do Telhado, que é uma figura mística aqui em Portugal, não é? Que é uma espécie de Robin dos Bosques português, não é? Era uma figura mística. O Zé do Telhado, quando foi apanhado, foi degradado para Angola. Morreu em Angola, tem uma campa em Angola que virou um pouco um sangue. Lugar de peregrinação. Lugar de peregrinação, é. Você tem isso no Nordeste com os cangaceiros do Lampião. Exato. Tem uma campa de um antigo cangaceiro numa cidadezinha, já não me recordam, que virou santo depois de tudo. Portanto, é uma coisa comum, acontece em todo o mundo. mas é isso. Nem disfarçavam, não era uma coisa disfarçada, as pessoas assumiram que estavam ali para roubar. Agualuza, vamos passar para as perguntas do pessoal? Vamos, vamos. Olha, tem uma pergunta aqui da Maricléia Neves. Gostaria de perguntar como o autor constrói suas personagens femininas. Quais são as referências dele neste universo? Maricléia Neves. Eu já falei é que cada personagem é um caso, não é? Cada personagem surge de uma maneira diferente, não é? Eu falei da Nação Crioula como surgiu a Dona Ana Olímpia, não é? Aham. Eu tenho muitas personagens femininas que eu acho que são importantes nos meus livros, não é? Talvez as minhas personagens mais importantes são femininas, porque tem a Dona Ana Olímpia, tem a Ludo da Teoria Geral do Esquecimento, não é? Que é esta mulher que se fecha em casa durante 30 anos. Na verdade, por exemplo, a Ludo, a Ludo claramente fui eu, não é? Quer dizer, porque eu vivi em Luanda naquele edifício que eu retrato no livro, num edifício igual àquele, e era uma época muito difícil, muito muito sombria e muito violenta e violenta de animosidade, eu sentia-me... A atmosfera violenta, não é? Sim. E eu comecei a pensar como seria se eu não saísse nunca mais de casa, porque eu não tinha vontade de sair de casa, não é? E vivia naquele edifício, exatamente naquele edifício que está, a única personagem real do livro é o edifício. E, portanto, a Ludo sou eu, realmente, porque aquela mulher emergiu dentro de mim a partir daquele contexto, não é? depois, por exemplo, tem... Cada livro tem... A fotógrafa, não é? A sociedade... Não é uma personagem muito importante, este livro não tem a Nação Criula, mas a Borroco Tropical tem. Não, eu falo da fotógrafa, eu falo da fotógrafa da Sociedade dos Sonhadores Involuntários. Ah, sim. Também não é das personagens mais interessantes, não é? tão interessantes, eu acho, não é? Acho que a personagem feminina da Borroco Tropical, que é uma cantora que suicida, no fim, essa personagem é muito intensa, essa é uma boa personagem. Mais uma vez, as melhores personagens são aquelas mais torturadas, mais intensas. Sim, claro. E essa é isso tudo, Essa personagem é uma personagem muito inquieta, muito desesperada, muito desnorteada, não é? E essa é uma boa personagem, essa é uma boa personagem, chama-se Kenda. Então, talvez essa personagem, as minhas melhores personagens femininas provavelmente são essa, Dona Ana Olímpia, mais ou menos, e a personagem feminina da Estação das Chuvas, que é uma senhora que é uma nacionalista angolana, não é? Que depois desaparece. Viu? Agualuza, tem um monte de comentários positivos, eu não sei se você foi vendo no chat, mas aqui, só para alguns aqui, da Georgia Reginato, aqui no Brasil também, Ariano Tsuassuna costumava dizer, no meu entender, o ser humano tem duas saídas para enfrentar o trágico da existência, o sonho e o riso. como que se chama aquele cronista muito conhecido mineiro, ele falava assim, Fernando Sabino, ele dizia que a melhor parte da vida dele ele passou sonhando, dormindo. Enfim, é Fernando Sabino, não é? Vou dizer isso, não vou, não, 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 infelizmente, não. Você não compactua com ele. Não, não. Agualuza, olha, o portal resenhando, portal resenhando, né, ele diz, que conversa maravilhosa e esclarecedora, Agualuza é um sopro de esperança nesse período tão caótico. Ana Ribeiro, Rosa, os contos da visão são maravilhosos e você está em muito boa companhia com o Mia Couto e a Dulce Maria Cardoso. Débora Priscila, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a experiência do Agualuza com a guerra civil. Bem, a minha experiência tirando o início da guerra civil que eu era, tinha 15 anos mas vivi esse início de uma forma muito intensa e bem, assistia com realidades horríveis. Guerra civil é a pior coisa que pode acontecer num país. Não existe nada pior. Depois eu acompanhei um pouquinho a guerra como jornalista, um pouquinho, um pouquinho. Mas eu entrevistei o Savimbi, por exemplo, durante a guerra não duro, foi uma experiência importante. Mas enfim, também felizmente, felizmente, não tive esse mergulho tão profundo, não é? Porque eu era, mesmo como jornalista, fui sempre mais jornalista, fiz sempre mais jornalismo cultural e portanto evitei um pouco isso. mas fiz alguma, fiz algum trabalho durante a guerra como jornalista. Mas não, felizmente, não me mergulhei. Você não gostou da experiência de ser repórter de guerra. Não, não gostei. Ana Ribeiro Rosa também diz o seguinte, a ilha de Moçambique é um território mágico. Vive lá por razões pessoais e familiares ou como residência de escrita? Tudo isso, não é? Porque para escrever realmente é um bom lugar, porque, bem, porque é um espaço onde não há muito para fazer, então é bom para ler e para escrever, não é um bom lugar para ler e para escrever. É muito sossegado. É uma pequena cidade muito isolada, muito sossegada. É uma ilha. E é uma ilha histórica. Eu gosto, eu já gostava da ilha, já era apaixonado pela ilha antes de ir viver. Aliás, tem um livro meu, As Mulheres do Meu Pai, que é na ilha. não é um território incrível. É mesmo, porque é uma pequena cidade histórica que já era uma cidade antiga quando os portugueses chegaram, é uma cidade árabe, Swahili. e, portanto, tem uma carga histórica muito grande. A gente anda naquelas ruas e percebe o peso da história, não é? A importância da história. Então, eu gosto disso, gosto de lugares com histórias. A costa oeste é muito bonita, não é? Bem, e aquela costa, exatamente, toda a costa oriental africana, as praias são lindíssimas. Angola perde aí, não é realmente Angola perde. E tem essa riqueza que você mencionou mesmo, dessa relação com, ali é um pouco mais para cima, o Golfo Pérsico, os países árabes. Eles têm toda uma tradição. A ilha foi durante séculos um intercosto especial importantíssimo. Exato. Tem todo o comércio com o Oriente, portanto, vem desde o Extremo Oriente até Amã, etc, etc, e, portanto, e depois em Índia, as pessoas esquecem que Moçambique foi governado pela Índia durante um certo tempo por Goa, não é? A administração estava em Goa e até hoje existe uma comunidade de origem goesa e de origem indiana muito, muito importante em Moçambique, enorme, enorme. Então, Moçambique tem todo esse lado oriental. Não é só Moçambique, a Tanzania também tem, o Quênia tem, não é? Tem todo um lado oriental, não é? Tem uma melancolia oriental que não tem nada a ver com a outra costa, não é? A nossa música é muito melhor. Você é suspeito. Não, mas é verdade. Eles sabem disso, os moçambicanos só ouvem música angolana, não ouvem a música deles. Olha... A música da costa ocidental é melhor, mas as praias do lado de lá são um deslumbramento. O Índico é muito bonito, muito bonito. Nós não temos aquelas praias. Água Lusa, Ronaldo, ele pergunta o seguinte, as lutas por libertação aparecem inúmeras vezes em seus romances, o mesmo se dá em muitos outros autores angolanos, como Pepetela. Você pode nos falar um pouco da literatura em Angola pós-independência e como ela se relaciona com o seu trabalho? Ui, eram horas a falar sobre isso, não temos tempo para falar sobre isso. O que eu posso dizer muito resumidamente é que a literatura angolana tem vindo a crescer e, portanto, tem vindo a diversificar-se. Ou seja, hoje há autores com propostas muito diferentes e muito diferentes uns dos outros e isso é um sinal de riqueza, não é? Sim. Então, acho que o Brasil ainda tem muito para descobrir de autores angolanos. Então, olha, só para concluir, alguns comentários aqui. Adorei essa brincadeira de incluir o Fradique na narrativa. Uma homenagem bem engraçada ao essa. Que sonhos abençoados os seus. As suas fotografias parecem sonhos. Aí a Denise fala, Masaferro, ele não dorme, ele trabalha. Verdade isso. Laila Keller diz, lembrei do método catártico crítico do Dali, quando você estava falando lá da literatura fantástica. Jorge Reginato, ela diz assim, ele não descansa nem dormindo. Aqui no Brasil, também, Areano Sossuna, já li. Vocês vão disponibilizar essa gravação? Sim, vamos. Quando terminar essa edição, porque no ano passado nós entrevistamos três autores, a Beth Miller, o José Roberto Walker e o Milton Ratum. E ao fim dessas entrevistas nós disponibilizamos, elas estão no site da Fundação e estão gravadas sim. Nós estamos gravando e recebemos o Cristóvão Teza, hoje, Água Lusa, na última quarta-feira do mês de maio, Luiz Rufato, na última quarta-feira do mês de junho, Selma Quasne, que é uma escritora de literatura infantil, e na última quarta-feira de julho, Adriana Lisboa. Muito bem, é uma seleção de luxo. Não é? Em Nação Crioula, Água Lusa, em Nação Crioula fica evidente esta forte ligação entre Brasil e Angola, o cheiro das frutas que caracterizam os lugares. Mari Cléa disse, maravilhoso, Márcia Regina Bertolosi, excelente como as obras dele. Espero que tenhamos mais oportunidades como esta por parte do Museu Casa Calabim. Parabéns e obrigada por estar resenhando já ali. Selma disse, que maravilha de papo. Andréa Samico, Minha Terra, o Recife, quando você falou lá do Recife. Roberto Pérez disse, o Brasil não explora esta soft power do poder cultural universal. Débora Priscila Marasca, eu gostaria de saber mais um pouco sobre a experiência da guerra civil. viu, você já falou. O sotaque soaribente, a ilha já foi. Excelente live, Márcia Juliana, excelente live, bom aprender sobre as relações históricas não muito divulgadas entre Brasil e Angola. Dica respeitosa, auto-sílio, desliga o telefone. Desculpe, gente, olha, sucesso a todos. e depois suas fotos da ilha são maravilhosas. Andréa Samico falou, contam histórias também. Débora Priscila Marasca, palestra maravilhosa, obrigada. Agualuza, professora Ana, contribuiu muito para com os meus estudos acerca das literaturas africanas de língua portuguesa. Ok, muito obrigado. Então, eu é que agradeço, Agualuza, ficamos imensamente felizes de receber você, de você falar com tanta liberdade e atenção para a gente sobre o seu país, sobre o seu continente e a literatura e tudo isso. Foi ótimo. Muito obrigada. Obrigado, obrigado eu. E até a próxima. Espero que um dia ao vivo, né? É, se Deus quiser. Assim será. Grande abraço. Abraço grande. Tchau, tchau. Tchau.